Eu estava Eu estava trabalhando há mais de mil No momento em que o carteiro surgiu Com uma carta de um amigo meu Me contando o que aconteceu Sua mulher foi com amor de outrora E até hoje eu lamento e choro Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Diz, espelho meu Esse amor é melhor do que eu Diz, espelho meu Esse amor é melhor do que eu Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Eu estava trabalhando há mais de mil No momento em que o carteiro surgiu Com uma carta de um amigo meu Me contando o que aconteceu Sua mulher foi com amor de outrora E até hoje eu lamento e choro Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Mas é com ela, a vida é mesmo assim Não vale a pena nosso amor chegar ao fim Diz, espelho meu Ah, esse amor é melhor do que eu Diz, espelho meu Ah, esse amor é melhor do que eu Ah, esse amor é melhor do que eu Ah, esse amor é melhor do que eu Quando a saudade esprote no meu peito Oh, 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 oh Eu fico pensando desse jeito Oh, oh, oh A emoção falou pra o coração Oh, oh, oh Está sozinha nesta solidão Oh, oh, oh Quando amanhece eu fico ali sozinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Igual um passarinho que perde seu ninho Oh, 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 oh A cada dia eu fico mais estranho Oh, 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 oh A noite sozinho só fico sonhando com você Com você Com você Com você Com você A noite sozinho sonho com você Com você Com você Com você A noite sozinho sonho com você, com você Quando a saudade explode no meu peito Eu fico pensando desse jeito A emoção falou pra o coração Está sozinha nesta solidão Quando amanhece eu fico ali sozinho Igual um passarinho que perde seu ninho A cada dia eu fico mais estranho A noite sozinho só fico sonhando com você Com você, com você A noite sozinho sonho com você Com você, com você Com você A noite sozinho A emoção não quer te esquecer O amor tão bonito Que eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Esta dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Amor 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 Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Meu amigo Zé Carlos, que prazer cantar com você Um prazer todo meu, Thaís Araújo A solidão me consome, me reduz a pó Sem os seus carinhos me sinto tão só Uma água deriva perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor, no frio desta madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Não, amor, nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Oh 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 Vem cá, oh gatinha, me toque com jeito De quem quer amor, amor Fique comigo, parece um castigo Não tenho ninguém Só tenho você, que pode entender Tal situação Se és que me ama, não me tire da cama Me deixando no chão Se és que me ama, não me tire da cama Me deixando no chão Vem cá, oh gatinha, me toque com jeito De quem quer amor, amor Fique comigo, parece um castigo Não tenho ninguém Só tenho você, que pode entender Tal situação Se és que me ama, não me tire da cama Me deixando no chão Se és que me ama, não me tire da cama Me deixando no chão Se és que me ama, não me tire da cama Não pense que me ama, não me tire da cama Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, bem distante Mas bem longe, bem distante de você A seu lado eu sei que eu fui esquecido O meu amor com você O meu amor com você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, bem distante de você Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, bem distante de você A seu lado eu sei que eu fui esquecido O meu amor com você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Nem você e nem ninguém irá saber Sofre, sofre, sofre meu coração Chora, chora de paixão Sofre, sofre, ela não vai mais voltar Por isso mesmo vou tentar Por isso mesmo vou tentar te esquecer Por isso mesmo vou tentar te esquecer Eu não quero ver Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Ceasa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça Eu não quero ver Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Ceasa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça Sofre, 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 eu não quero ver Sofre, sofre, meu coração Chora, chora de paixão Sofre, sofre, ela não vai mais voltar Por isso mesmo vou tentar te esquecer Por isso mesmo vou tentar te esquecer Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Ceasa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça Bebendo cachaça Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Ceasa E eu fico sozinho em casa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça E eu fico sozinho em casa E eu fico sozinho em casa E eu fico sozinho em casa É bem comum te oferecer outros carinhos E depois outros caminhos A solidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentiste abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentiste abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade E de você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando E tá só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando E tá só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando E tá só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos, e agora eu... Baby, preciso te ver, não aprendi a te esquecer A minha vida é sofrer, baby, longe de você Baby, preciso te ver, não aprendi a te esquecer A minha vida é sofrer, baby, longe de você Procuro, não vejo saída, me entrego a bebida Oh baby, volte pra mim, minha querida Eu te quero, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de paz Oh baby, me dê uma chance, eu te amo demais Hoje eu vou beber, pensando em você Se quiser voltar, é só me chamar Em qualquer lugar, eu vou te encontrar Oh baby, vem saciar, meu desejo de amar Oh baby, vem saciar, meu desejo de amar Baby, preciso te ver, não aprendi a te esquecer A minha vida é sofrer, baby, longe de você Baby, preciso te ver, baby, longe de você Baby, preciso te ver, não aprendi a te esquecer Oh baby, preciso te ver, não aprendi a te esquecer Oh baby, volte pra mim, minha querida Eu te quero, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de paz Oh baby, me dê uma chance, eu te amo demais Hoje eu vou beber, pensando em você Se quiser voltar, é só me chamar Em qualquer lugar, eu vou te encontrar Oh baby, vem saciar, minha sede de amar 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 Mesmo assim eu não quero saber O teu amor vagabundo, que só me fez sofrer O seu amor vagabundo, que só me fez sofrer Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém teu amor, me deixou tão infeliz Quando amei você 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 Não passo mais naquela rua, depois que eu perdi você A saudade me continua, mesmo assim eu não quero saber O teu amor vagabundo, que só me fez sofrer O teu amor vagabundo, que só me fez sofrer Você fez de mim, tudo aquilo que quis Porém teu amor, me deixou tão infeliz Quando amei você, quando amei você 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 Música Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, que é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços, dos seus olhos azuis, quando a gente fazia amor, os nossos corpos luz Você me beijava, você me abraçava, e apagava a luz, oh lua Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, que é meu coração Me traz a luana, diz que eu a amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, que é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços, dos seus olhos azuis, quando a gente fazia amor, os nossos corpos luz Você me beijava, você me abraçava, e apagava a luz, oh lua Oh lua, me traz a luana, diz que eu a amo, que é seu meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai, e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai, e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou sabendo que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai, e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou sabendo que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano 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 Tanto tempo esperei, mas nada adiantou Você destruiu meus planos, você me arrasou Periu meu coração, com outro vou embora Eu já estou sabendo que por mim você chora Se está arrepentida da loucura que fez Jamais se encontrará com alguém como eu Quero ver você chorando, chorando, chorando Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você chorando, chorando, chorando Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Todo amor tem seu preço, tem o seu valor Se você não me enganou, se você não me enganou Se você não me queria, pra que me enganou Agora é tarde pra pedir perdão Você está desiludida da loucura que fez Quero ver você chorando, chorando, chorando Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Tanto tempo esperei, mas nada adiantou Você destruiu meus planos, você me enganou Você destruiu meus planos, você me arrasou Periu meu coração, com outro vou embora Eu já estou sabendo que por mim você chora Quero ver você chorando, chorando, chorando Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você chorando, chorando, chorando Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Quero ver você sofrendo, morrendo de amor por mim Hoje eu quero te amar Novamente meu amor Meu amor, quero te dar Minha vida e o meu calor Meu calor Sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha meu amor, vou te dar Hoje eu quero te amar Novamente meu amor Meu amor, quero te dar Minha vida e o meu calor Meu calor Sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha meu amor, vou te dar Meu coração está sozinho E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Meu coração está sozinho Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Novamente meu amor Meu amor, quero te dar Minha vida e o meu calor Meu calor Sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Não te deixo nunca mais Não te deixo nunca mais Venha meu amor, vou te dar Vou te dar Hoje eu quero te amar Novamente meu amor Novamente meu amor Novamente meu amor Meu amor, quero te dar Minha vida e o meu calor Meu calor Sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha meu amor, vou te dar Meu coração está sozinho E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Meu coração está sozinho E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida e tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida e tudo Sua ausência maltrata demais minha vida e tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer A saudade que eu sinto, meu bem Sentado na beira da minha cama Onde o meu corpo reclama E sente a falta de você À noite vejo tudo que se passa Morena você me mata Não me faça enlouquecer Morena, caminhamos nessa estrada Hoje tu de outro cara Pra lhe dar o seu amor E hoje eu também tô te perdendo Isso é o pagamento Porque como um traidor Vejo o sereno que rolou no seu rosto Também rolou no meu Na madrugada fria, serenata vazia Era você e eu Na curva da estrada Onde nós dois se amava Seu amor era meu Vejo o sereno que rolou no seu rosto Também rolou no meu Na madrugada fria, serenata vazia Era você e eu Na curva da estrada Onde nós dois se amava Seu amor era meu Onde nós dois se amava Onde nós dois se amava Na pera da minha cama Onde o meu corpo reclama E sente a falta de você À noite vejo tudo que se passa Morena você me mata Não me faça enlouquecer Morena Caminhamos nessa estrada Hoje curte outro cara Pra lhe dar o seu amor E hoje Eu também tô te perdendo Isso é o pagamento Por que como um traidor Vejo o sereno que rolou no seu rosto Também rolou no meu Na madrugada fria, serenata vazia Era você e eu Na curva da estrada Onde nós dois se amava Seu amor era meu Vejo o sereno que rolou no seu rosto Também rolou no meu Na madrugada fria, serenata vazia Era você e eu Na curva da estrada Onde nós dois se amava Seu amor era meu Eu se amava Seu amor ó Me ama Me ama Meu Me ama Eu Me ama Me ama Me ama Eu Me ama Meочно Me ama Eu 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 Mu Me ama Eu Eu